Bora aprender mais um pouquinho sobre a tradicional pesca da tainha. O limão é galego? Galego ali do quintal. Não perde nada? Nada. Tainha só se perde a escama. É por isso que a tainha é um dos peixes mais limpos do mar. Porque a tainha não se alimenta de outro peixe. É o local que ela fica melhor, mais gostosa para comer. Então é por isso que chega essa época e todo mundo fica eufórico. É uma atmosfera diferente, entendeu? As pessoas se movem para isso. Até arrepentam de falar porque a gente gosta disso. O povo só é forte se ele mantém sua cultura. Então não tem por que se acanhar de falar, o jeito de falar, o jeito rápido, corrido, cantado. Pode existir uma canoa de um pau só, uma rede e um manézinho e vai existir a pesca da tainha. E bastante gente sabe aqui de Floripa que tem a pesca da tainha e tudo mais. A expectativa. Eu tenho muita curiosidade de tentar descobrir um pouquinho, conversar ali com eles. Eu estou aqui nas dunas do Ingleses. Praticamente só eu aqui nas dunas. Hoje eu estou sem a Ana, estou sozinho. Estou indo em direção a Praia do Zinga. Bora aprender mais um pouquinho sobre a tradicional pesca da tainha aqui de Floripa. Eu sei que não, é isso. A gente é um outro, eu sei. Eu sei. Eu sei o que eu estou. Eu sei que eu sou um outro, mas vamos ao lado. Eu sei. Eu sei, eu sei. Eu sei, eu sei. Não é o queijão de martelo agora? Bate fora pra dentro, anda Não tem altura, Alberto Não tem altura? Eu já carrei ontem tudo, mas não deu Tá saindo, tá saindo Aí, olha só a gente que vem errar aí Pegou esse aqui, pegou esse aqui Aqui já tá carregado Já tá carregado Aqui tá carregando É linha forte, né cara? Isso aí é aquela linha, Will Que faz o mesmo revestimento do pneu Porque o pneu tem umas linhas por dentro, já viu? Sim, sim É a mesma linha Depois bota a cortiça aqui, a cortiça aqui, o saquinho de areia Embaixo de corda Embaixo aqui no chume, o saquinho de areia É rápido, hein? É prática, né? É destino da pessoa Acontece isso? Acontece isso? Seiscentos e vinte e cinco braços Seiscentos e vinte e cinco braços Dá umas par de metros, né? Ah, vai embora É muito comprido demais Olha o molho É limão é galego Galego ali do quintal Tainha, isso aqui é tainha Tainha com pirão de? Pirão de mandioca e feijão De farinha de mandioca Eu aprendi a fazer ali Aqui tá o nosso cozinheiro lá Minhas cucas Não para quieto ele, né, Galego? Tem uma formiga no lado Coisa linda, gostou demais Agora é almoçar um pouquinho, né, cara? Porque também sou filho de Deus Tainha só se perde as camas E mesmo assim a gente faz arrezanato Aqui é os miúdos da Tainha Aí geralmente o nativo ele De tarde ou até mesmo depois do almoço Ele faz com farinha e toma com café A gente vai ver aqui como é que funciona Vou experimentar aqui também, não sei nem o que que é isso aqui Mas vou comer Isso aí é bom, pô É o cérebro É bom É o gosto de peixe aqui, ó Esse é o fígado e esse é a moela O que tu comeu foi o estômago O que ela faz toda... Essa branca é a alva do macho Essa aqui é a alva leiteira que a gente fala E essa é a alva amarela, né? E aqui tem o fígado, ó Ela faz assim, moeda na farinha E café É a sobremesa É como se fosse O Nick dá risada porque ele nasceu na champinha Então ele não tem essa cultura Ele não faz isso nunca, só agora pra fazer a filmagem Tua cara que eu não faço Ele não come isso aí Ele é confeiteiro, faz bolo, salgadinho Ele trabalhou comigo, ele sabe? Fazer o como? Fazer o como? É... Vai atrás que ele saiu É, 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 é... Farinha é pouco que eu peguei o primeiro É assim, gente É o tempo todo assim, ó Brincando Mas deixa que ele caia Já caem com essa agência Depois ele fala, eu não sei o que Cadê a ova aqui, não sei o que Eu não começo o fígado, né? Come o fígado aqui, ó É, o fígado é bom É sério Pra mim é melhor o fígado e a tripa Dela A moela é... Eu não gosto tanto É meia dura Fígado de tainha É, gente É bom? É diferente, mas é gostoso É massa diferente Isso aqui faz muito patê De fígado de galinha De tainha Tavam dizendo que tem... Com maionese Salsinha Ah, faz nada, né? Não, mas tem gente que faz mesmo, né? Faz, pô Tô falando, fica bom Dizem que manda pra fora e até... Ainda faz folha grá com o... O fígado do ganso Sim A tainha a gente faz Tainha com farinha Que é ovinha ainda Que o Nick não gosta muito Que é rodova Não quer queijo ralado Como tem? Orégano Ela filtra essa areia Tira todos os nutrientes que ela precisa E o resto ela dispersa, né? É um dos órgãos mais rígidos da tainha É diferente do fígado É um músculo, né? É, como se fosse um músculo Bombar E ela quando tá parada É que ela coma areia Quando passa aqui, ela fica aqui dentro É Aí daqui sair o nutriente E ficaria ali E a tainha é por isso que é um dos peixes mais limpos Do mar Porque a tainha não se alimenta de outro peixe Como a anchova Como o atum Como a espada Porque quando ela sai da lagoa Ela sai com um tipo de comida Que na lagoa tem muito junco, né? Beira de banhado É um gosto tainha, tá? E é outro gosto Quando ela sai pro mar aberto Que aí a água é totalmente salgada O sistema digestivo dela já muda E muda também o gosto Ela fica mais saborosa De lá ela sai meio com gosto a barro, né? Assim, aí ela vem se limpando Quando chega aqui ela fica limpa e com gordura Então ela é saborosa ainda Quando ela começa a ir pro norte ela vai secando Ela vai nadando e ela vai perdendo a gordura Por isso que aqui é o local que ela fica melhor, mais gostosa pra comer Então a tainha aqui é geograficamente gostosa, né? Pra baixo, pra baixo que a gente fala é sentido sul, né? É uma água mais barreada No litoral catarinense é uma água mais limpa Então automaticamente da água que ela passa ela vai filtrando, entendeu? E ela se alimenta um pouco, né? Já se dá pra cá, né? Ela mais viaja Ela viaja mais do que se alimenta, na verdade É por isso que ela Ela se alimenta, é claro Mas ela viaja mais Até porque ela precisa fazer o curso, né? O curso é o que a gente fala? Que ela viaja do sul pra desovar no norte Entendeu? É uma trajetória que ela tem que traçar A gente acredita que ela desova lá pro norte E ela volta em dezembro Só que ela passa magra Que a gente chama de tainha facão Que ela é comprida e bem sem barriga Que fica como se fosse um facão A expressão de um facão, né? Aí a carne automaticamente não fica saborosa É Porque o que enriquece o sabor da carne é a gordura Tanto no porco, no gado, na galinha Que realça o sabor, na verdade O método do conflito, o que que faz? Tu separa a gordura do porco, derrete a banha E depois tu frita todos os pedaços naquela banha E tu armazena numa lata Com a própria gordura do negócio É o jeito de confinamento, né? Na verdade, pra gente conservar a tainha O que que a gente fazia? Tu abre ela, ela fica tipo assim Ela é assim e ela fica assim Quer dizer, espalmada A gente passa sal, seca no sol ali E aí conserva, aí se guarda Uns 15 dias, 10 dias, seca Não tinha geladeira assim? Não tinha, era um jeito do nativo guardar o peixe secando Tem gente que prefere assim do que fresco É boa também É muito boa Ali agora dá pra fazer várias receitas Dá, assada Faz bolinho, faz assada Pode assar, pode cortar em pedaços e fritar Pode fazer, dessalgar ela e depois fazer a ferventada, entendeu? Dá pra comer, tá em um ano inteiro Dá Mesmo se não tiver geladeira É a mesma coisa, não sei se tu já viu aquele método italiano que eles usam da ova, né? Que faz a botarga Eles dessecam a ova Vão dessecando, dessecando Até ela chegar no limite que ela está seca Porém Conservada Serve, na Itália tem muito valor A botarga É um método também de conservar a ova Tem que ter valor nosso aqui também, pô Tem, por isso que a tainha é um peixe muito exportação Não perde nada não Não Por isso que a tainha é mais exportação por causa da ova E não propriamente dito peixe O peixe ele tem valor no litoral catarinense, o peixe Já a ova ela tem valor exportação, né? Mas o povo da ilha em si foi o pessoal da Açores e Madeira E dessas duas colunas de ilha em Portugal Por isso essa questão tão tradição na pesca A questão da comida E se manteve, né? E se manteve aí A questão do folclore, entendeu? Tipo assim, hoje é proibido por lei, né? Não pode mais E até há de convir que é uma coisa que Que não tem mais condições de se praticar É a própria farra do boi A farra do boi é Ainda em Portugal se pratica Na Espanha se pratica, né? É um método diferente? É Eles praticam de uma forma assim Mas é uma coisa que foi trazida pelo português Essa questão da farra do boi, né? Que hoje não é bem vista pela sociedade Porque foi E foi depois se praticando de uma forma De uma forma errada As pessoas que não conhecem Se tornou uma coisa inválida, imprópria Até porque há de convir que Hoje a Florianópolis não é o Florianópolis de 1900 Como o meu vô nasceu Era que era só o povo local Era uma casa aqui, né? Um conjunto de casa aqui Um conjunto de casa no Rio Vermelho Um conjunto de casa na Valle Grande, entendeu? Então era povo nativo Vem o gaúcho que traz a sua cultura Vem o paranaense Vem o paulista Vem o carioca Então, para as pessoas que vêm de fora Isso tudo é maravilhoso Mas para nós da ilha é natural É o dia a dia É o dia a dia É o que corre nas nossas vezes É a questão da emoção A questão da tradição familiar Entendeu? Então isso aí para nós em si É natural Até porque é dois meses só, né? Não é uma pesca que é o ano todo, não Fazer uma captura durante uma semana Como pode capturar em um dia E ali tu tira todo o teu sustento Fala fazer uma safra É, ali tu consegue fazer Para tu manter talvez a tua família O resto do ano Até porque hoje a tainha Ela gera muito emprego, né? Tanto na praia Quanto na indústria Num barco industrial Então é onde gira muito a economia O pescado em si Ele só não é tão valorizado Mas ele é Ele tem uma economia muito forte por trás dele É o que sujeita o nosso país, né? Pecuária, agricultura E aí a pesca Então é por isso que Chega essa época Todo mundo fica eufórico É uma atmosfera diferente Entendeu? As pessoas se movem para isso Até arrepiento de ir lá Porque a gente gosta disso Vai uma vez em casa por semana Ou duas Quando tem peixe aí nos costeiros A gente não vai em casa Liga pra esposa, pra namorada Pra irmão trazer roupa Trazer algum alimento que tá faltando O povo só é forte se ele mantém sua cultura Nós brasileiros Se nós mantivéssemos a nossa cultura O nordeste com a cultura deles O sul com a cultura, o centro-oeste Se o Brasil realmente manter a cultura A economia fica forte Tudo vira forte Porque daí se perde a cultura Perde a identidade Perde a identidade Se a gente mantivesse a cultura Mais rígida Com certeza a gente era bem mais valorizado O próprio produto era mais valorizado Do pecuarista, do agricultor, do pescador, do tecelão Tudo Tudo É uma questão de valorização É se valorizar Beleza? E reflete em tudo Reflete em política Reflete em economia Ele tem uma festa nordestina Vai gerar a economia daquele estado Naqueles meses Tem a pesca da tainha dois meses No litoral catarinense E no paranaense Vai gerar um pouco da economia daquela volta Entendeu? No Rio Grande do Sul tem as épocas de rodeio Vai gerar um pouco a economia de cada cidade daquele estado Então tudo é questão de valorização Por exemplo Florianópolis Ah é praia? Não? Tem cultura? Tem história? Tem Dá pra fazer turismo no inverno Tu vender pacotes turísticos Pra acompanhar uma safra de tainha Pra tu visitar lugares como a Serra Gadarinense Né? Então assim Dá pra tu vender turismo no inverno Engenho né? Visitar os engenhos É Não é só praia no verão e água fresca Entendeu? Água clara e sol Não Entendeu? Só que isso é pouco difundido É difundido, mas é pouco Se a gente Pode ver que a gente recebe pouquíssima visita de europeus Assim Tudo que não se faz um trabalho aprofundado realmente É verdade Só se conhece um povo através da minha cultura Isso aqui é história É Origem, nossas origens né? É verdade O povo só é valorizado se ele valoriza a cultura dele Aí ele é valorizado Se tu abre mão da tua cultura Tu perde Tu mesmo não se dá valor né? Se tu não tem cultura Tu mesmo não se dá valor Eu não Às vezes as pessoas né Amigos gaúchos, paulistas Caraca Ah vocês falam dois, três É Olha, olha, olha Isso aí é normal pra nós Se eu não preservar isso Ficar envergonhado de falar isso Eu tô Menosprezando sua própria história né? Minha própria história É bem isso Então não tem por que se acanhar de falar De um jeito de falar O jeito rápido, corrido Cantado Não tem por que É cada um com a sua cultura Não pode se perder Não, jamais Entendeu? Jamais Portanto que Meu pai pesca né Hoje eu tento É Seguir essa linha Principalmente da pesca da tarinha artesanal né Que é coisa que me chama a atenção Então é assim Se eu puder passar pra um filho O dia que eu tiver aí assim Porque é uma coisa que não pode se desprezar Não pode acabar Não Jamais Entendeu? Enquanto existe uma canoa De um pau só Uma rede E um anezinho Vai existir a pesca da tarinha Não tem por que a família De состоia Nossa década F Por que a família Assim Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 final daquele década água vem hoje até o início daquele mar é vivo né ele movimenta movimento né é natural né tem muito do pessoal falou hoje né que do derretimento da geleira tem influência o próprio aterramento de algum lugar tipo assim no centro avenida beira-mar um lugar que foi aterrado próprio ao largo da alfândega mercado público não pode ser que essa água tenha saído para as praias em torno né é uma teoria né não é uma coisa concreto né você falou um ponto interessante ali no mercado público no centro ali era tudo água né foi aterrado né as embarcação ali se atracava ali para pegar o peixe para o mercado onde hoje só chega de carro hoje só chega de carro e foi uma extensão ali tem muita história tem muita história tá cozinhando aí já feijãozinho é tipo manezinho cebola um alho e aí você não tem uma boia é vai sair um caldo itain ó é um comigozinho isso aqui é louro é louro jogar também uma coisa de louro e aí e para dar um aroma né é é olha aí e o foguinho aqui é lindo assim ó é o contrário vai 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 e aí tu virá contrário vai focar e que você se É isso aí, Nick, é? É assim mesmo, é? Enforcou! Enforcou! Acho que uns dois, três anos aprendendo. Praticando no seco. Mano, mas como é que rir isso aqui? Tá vendo que a linha lá amarela tá passando? Ficou pesado, tem que trazer ele pra cá de novo. Isso, ficou mais leve, ó. É, pouca coisa. Ele é pesado igual, né? Ah, bem melhor, hein? Mano, se o cara sair daqui, um trator, né? Vamos mais perto, vamos passando a outra. Ah, é? Aí, ó. Cada um passa e dá uma outra. É, legal. Ficou melhor? Não precisa ser muito lá atrás, só vai ter o teu peito aí, ó. E volta. Né? Aí, ó. Ficou mais leve. Técnica, né? Técnica. Eu não sabia, eu vi agora. Tu vai ver? Já descasquei tudo aqui. Nada bem que foi tudo. Foi tudo? Vai vai, vai vai, vai vai, vai, vai. Da vira, da vira. Aí daqui. Puxa tudo. Isso. Puxa tudo. Vamos lá. O que é isso? 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 Hoje já é diferente, já é o caldo. Eu até entro numa canoa para remar, mas não tenho a habilidade e a prática que o pessoal tem. Então assim, hoje teria que incentivar uma galera dessa nova, seria um atrativo ensinar a remar. De repente eles gostariam de remar, tu estaria ali formando remeiros e eles, pelo fato de eles irem aprender a remar, gostar da pesca. Exato, vai apresentando ali... Conseguiria colocar eles para dentro da pesca da tainha, entendeu? Através de remar, de estar dentro de uma canoa. Porque tu vê, a galera gosta de estar num stand-up, num caiaque. Surfando. Tu poderia fazer isso? É, surfando. Tu poderia, fora da safra da tainha, fazer uma escola de remo. Vamos supor, de 30, 40 alunos. Já aproveitava com a safra da tainha, dois, três anos na frente. Já tiraria ali quatro, cinco remeiros bons. Ou três ou quatro meninos para levá-la para o morro, ali para vigia. Para eles participarem, para ver como é que funciona. Ensinar, né? E, né, eu acho que falta um pouco disso, de ter algum atrativo para trazer essa galera mais nova, né, cara? Mais jovem. Para dar seguimento na cultura, na tradição, né? Porque, senão, eu acho que vai se perdendo. Porque essas redes aí, quando estragarem, né? Quem que vai consertar? A galera mais nova não sabe. Pegar uma agulha para poder costurar essas redes aí. Que a gente chama de reemendar, né? Sim. Então, quando esses velhão partir, como é que fica? Vai se acabar? Ou tu vai ter que comprar tudo industrializado? Vai ter que comprar uma rede lá da indústria, que é feita em uma máquina? Não vai ter mais essa cultura que você viu no rosto do lado ali, o pessoal fazendo a rede. Exatamente. Tu já deve ter prestado atenção. Tu vê que só fazendo rede, os mais velhos. Só os mais antigos, sim. Os mais antigos. Galera nova já não sabe. Então, teria que ter alguma coisa para estimular esse pessoal a vir e aprender, né? É igual a qualquer outra cultura de qualquer outro estado, né? Para ela dar o seguimento, a galera de baixo tem que acompanhar, né? Os mais jovens, né? Quando cerca aqui, que dá um lance de peixe, a gente já tem muitos moradores de outros estados aqui, né? Então, tu vê assim, porque eles ficam encantados, cara. Exato. Porque o negócio é mais bonito do que a gente pensa. De ver assim, não, pô, pesca da tainha não é só pesca da tainha. Não é só ir ali pegar uma tainha e levar para comer. Não é só o quinhão. Ou vender. É, não é só o quinhão. Não é só nós aqui. A pesca da tainha é uma coisa grande, cara. É importância a nível... Sim, porque tu vê, pô, o pessoal de todos os outros estádios aí... Nacional, né? Nacional, tu vê o pessoal ali e ficam encantados com aquilo, cara. Negócio que nunca vira e a gente tá dentro do negócio... Já se acostuma. Talvez a gente não dá o valor devido a que tem que ser dado, né? Fica emocionado no momento. Aí tu olha, tu vê um senhor dessa idade de 70, 80 anos. Tu vê o cara emocionado também. O cara que viveu isso a vida inteira. Mas cada lance é diferente um do outro. Então, é uma magia, cara. A pesca da tainha é uma magia mesmo. O que a gente tá falando ali, gritando um com o outro. Acho até que a gente tá brigando, mas não é. Às vezes estranha, né? Às vezes estranha. Mas a gente não se vergonha disso, não. Pelo contrário, cara. A gente tem muito orgulho de ter nascido aqui e de fazer parte disso tudo aí. Na verdade, hoje, assim, cara, tá diminuindo bastante, né? Tá diminuindo. A gente aprendeu a gostar vindo pra cá com os pais da gente, desde criança, né? Tipo, meu pai tinha rancho aqui atrás, aqui. Aqui no lado tinha um lago. Então, a gente fazia barquinho de lata, com essas latas de azeite. Fazia o barquinho e ficava brincando no riozinho. Imitando como se fossem eles, os barcos que eles usavam, né? Então, tu vivia o dia a dia todo aqui e tu aprendia a gostar. Tu aprendia a gostar. Na época da Tainha, a gente dá um jeito de vir pra cá pra poder trabalhar a Tainha. Hoje, assim, ó. O que eu fazia lá atrás de vir pra cá com meu pai, passar o dia todo aqui. Tipo, ah, estudava de manhã, vinha pra cá tarde. Meu irmão, a mesma coisa. Hoje, meu filho já não faz isso. Até porque lá atrás, na minha época, pô, há 30 anos atrás, eu tô com 45. Não tinha essa tecnologia toda que tem hoje, né, cara? O Malto tinha uma TV em casa. Hoje, não. A galera, rapaziada, tem um videogame. Distrai mais, né? Tem um celular. Ah, as brincadeiras mudaram. Mudaram, né, cara? Nossa brincadeira era tudo aqui na praia aqui. Era nas dunas. A gente cortava esses fundos dessas caixas aqui, ó. A gente cortava esses fundos dessas caixas aqui, amarrava o cordão aqui e ficava descendo as dunas ali. Passava uma vela embaixo. Não tinha esse negócio de sandboard? Não, não tinha esse negócio de sandboard. Era isso aí, entendeu? Era o dia todo aí tomando banho de mar. Pegava uma madeira, um isopor aí que eles faziam as boias da rede pra pegar onda deitado nela. E, na verdade, era do que tinha, né? Claro. E vai dizer que é ruim? Não, pô, cara. Divertido, né? Divertido. Hoje eu falo com meus filhos, meu filho, às vezes, ah, vão lá na praia, vão lá nas dunas. E eu digo pra ele, cara, aproveita enquanto tem isso, cara. Eu, assim ó, eu tive uma, graças a Deus, uma infância muito boa aqui. Aí acredito até, até pros meus pais, a minha infância foi boa. Foi boa. Porque eles não tinham preocupação com nada. Largava a gente aqui e... Quem que ia passar aqui? Era outro pescador, conhecido do meu pai. Aí, tipo, meu pai ia pra lá e eu ficava aqui. Tomando banho de marro, brincando. Passava outro pescador daqui da região, chegava lá na frente da minha casa e dizia pra minha mãe, ah, o teu pequeno tá lá. Um ajudava a cuidar do outro. Um ajudava a cuidar do outro, entendeu? Hoje em dia é difícil, né, cara? Eu não tenho coragem, tenho um filho de 8 anos, uma menina de 12, e não tenho coragem de deixar eles na praia sozinha e ir pra casa. São outros tempos, né? É outros tempos, né, cara? A gente sabe, a violência chegou, a droga chegou, então tudo mudou, né? Isso tudo acaba tirando um pouco da liberdade deles, né? Ele é o seguinte, né, cara? Ele é que era exibido. Ele é muito vindo do outro. Ele é meu pai, olha aí. Ele é o seguinte, mas tudo a diferença, né? Ele é o seguinte, ok? Ele não conheceu. Ele é o seguinte, né? Ele é o seguinte, ok? A alegria está aí dentro A alegria Eita Só as baitas, né? Não, 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 não Nenhum galo feio vai comprar uns dois tricados aí, rapaz Só parou, só parou hoje Aqui é as pequenininhas, só as fiote Aqui são as baitas Qual que é aquele baita ali? Aqui é a curvilha Garantindo que pegue aquela malha toda de peixe Porque é fundo, né? Senão elas baixam Pelo fato de ser fundo, a tainha é baixa Inteligente, né? Esse tipo de pesca acaba pegando assim Matando bastante peixe Que massa Então essa é essa forma diferente Aí ajudando, né? Sempre a gente ganha um peixinho Fica a dica aí, né, Clebson? Fica a dica Fica a dica E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto